Meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem O governador se abaixa o preço da passagem Que pra casa da cheirosa é mó viagem Na moral, sacanagem, então deixa E provar sua boca, mexa Só love, só love, flow, claudinho, bochecha Metamorfose ambulante, alívio ambulante No melhor estilo house, seixas Atravessando o rio sem terem passagem Sozinho, cheio de fome, ouvindo sabotagem Os bucha detestam, a chama não presta Eu quero ver melhor e quero novidade A sereia mais doida do mar Sentando na pedra Expulsa de casa porque não cumpria regra Viu a lua te falar Que o amor bem dado não se nega Era melô do Camilo em Copacabana Que namorava uma bandida de Ipanema Não tinha grana pra comprar roupa bacana Te disse meu amor, te trouxe esse poema Eu te trouxe flores, eu te trouxe brama Eu te trouxe escola Ela gostou do Xamã Falou que era segredo e me guardou dentro do seu sutiã Eu quero ver seu corpo, bebê Eu te encontro às nove Você vai me ver na TV fazendo escorre Tô gravando meu DVD Xamã tá no TVC Se for loucura nova a gente se resolve Fé pra isso Vai no nove pra não ter que usar o resolve Eu não sei qual seu DDD Falou bem que eu sigo você Se for pra separar depois nós se devolvem Se dissolver como se não fosse nada Explicando quase tudo Seja pra mim só Seu alma malvadinha Quando você vai voltar? O que que você quer me dar? Onde você vai agora? Onde você vai agora? O que que você tem lindar? O que que você quer me dar? Quanto freio faz lá fora? Onde você vai agora? Ela medusa Toda dourada de praia Embaixo da blusa Toda moderna e confusa Doida pra se entopecer Na vibe desse solo desse entadecer Linda medusa Minha Mona Lisa Entrou na minha vida de intrusa Trouxe um açaí Eu vou pra sair na segunda O que que você tem, bebê? O que que você quer beber? Por que que você tem essa bunda? Dizem que eu sou louco Que eu preciso de ajuda Vou casar de vãs e bermuda Não sei o que significa desistir A fé é o que dignifica o MC E até porque cê fosse minha Se eu te desse o mundo A gente não estaria nem aqui A gente não estaria nem aí Vida louca, vida leve, vida vagabunda Toda linda, toda lua Sou seu engenheiro do Havaí Um dia a gente muda Como um casalzinho de Paris Segundo eu fui pagar meu tudo Vim os amigos que eu não vi há muito tempo Como tudo muda A vida passa, eu tô cantando assim Faço idade por aqui e me suga Nosso mente é nosso lar E nosso quarto é como o casco de uma tartaruga Os jogadores mudam, mas não jogam A biga, nada mudam Eu vim sozinho de Sepetiba De Campo Grande do Aiba O que que você quer me dar? Assumando a dor de se enrolar Com quem que você vai embora? Chamando eu te esperando lá fora Me diz o que você tem E o porquê de me fazer tão bem Me diz o que você tem Você me faz de seu refém Onze book, eu me vira lata Sonhando em modo, vi da Luca Com verde e prata Perdi meu primo na boca Fumando raca Viu os anjinha andar de tuca E assaltar de faca A mala na vila tem o maluca Na acumulata A moça eu vou beijar sua boca E pular com a traca Mas miséria é coisa pouca E cesouro é lata Preve nó brota na ube Faz frio com catra Diz que até os poderes Me é rezo, tá cinco prata Cancelar o churrascão Tu viu o preço da alcatra Mas não te deixei na mão Coi no sacolão Sou bem carne, moída e batata Salve bambata E Jorge Aragão Fleta na contenção Que seja eterno enquanto breve Igual nossas partidas de wing leve Trouxe esse flow aqui Vê se serve Atividade nos excessos Irmão, primeiro paga quem se deve Eu sei Dos lugares descalços onde andei Mesmo sem dinheiro como eu gastei Mas hoje eu tenho estado só Estado só Mas sem Sendo seu amor Sendo seu rei Pode rir agora que eu cheguei Não tenho mais estado só Estado só Tem de cookie, de chocolate Eu picolé, pipoca doce Cadê meu maço? É que eu moro na estrada da posse Me deu mó tosse Tá rolando verde alface O doce é tipo fita dupla face Se ao menos mano Meu fusca falasse Se tu soubesse Isso tudo aqui é só um disfarce Dá mó estresse Cortou o mic e disse desce Mais demais o primeiro rap A gente nunca esquece Eu sei Eu sei dos lugares descalços onde andei Mas hoje eu tenho estado só Não tenho mais estado só Mas sem ser o seu amor Ser o seu rei Pode rir agora que eu cheguei Não tenho mais estado só Estado só Eu tô na cidade Quanta coisa a gente espera nessa vida Até achar saída É um amor de verdade Vim de Campo Grande Nasci em Sepetiba Passei na chatuba Fui pra Guaratiba Na sagacidade Pede desculpa praia Minha querida Vou passar no teu colégio Na saída Doido pra matar saudade MC chama na tua vida Você tá fodida Santa Margarida Toma inatividade Todo mundo briga Toda mente buga Quando a gente volta A gente dança Ouiga, 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 ouiga A gente vê a melhor forma da batida Quanto tempo eu não te vejo, amor? Vê se me liga Quanto tempo eu não te vejo, amor? Quanto tempo eu não te vejo, amor? Quanto tempo eu não te vejo, amor? Vê se me liga Quanto tempo eu não te vejo, amor? Quanto tempo eu não te vejo, amor? Quanto tempo eu não te vejo, amor? Vê se me liga Quanto tempo eu não te vejo, amor? Quanto tempo eu não te vejo, amor? Quanto tempo eu não te vejo, amor? Vê se me liga Quanto tempo eu não te vejo amor Que lembro do café que você passava Antes de ir pro trabalho, meu amor Uma casa com pé de goiaba Bem nas costas do Cristo Redentor Um real de pão quando passava Com um megafone dizendo o sabor Que a vida tem após a madrugada Um samba boêmio de trabalhador Esperando o 397 Sou bicho visco do meu sorriso, moleque Amanhã gravo minha primeira track Ontem eu sorrei que vivia de rap Meu pai no escuro, meu coração que imitava um bumbete Meu irmão no vulco, há quantos pivete de canivete Na feira da glória vendíamos fruta Ela me olhou com seus olhos De quem sabe amar O que é que tem? Eu te devoro Após me decifrar Amanheceu o dia, os jus na rebeldia Cobrindo o céu e não deixando ninguém ver o azul E se eu ainda permaneço, meu bem Se eu ainda te enlouqueço, esquece tudo e vem Nada é por acaso Dizia minha avózinha na cozinha Tão sozinha, uma mordinha na procissão E olhando a ouro na terra de cego Ela só tinha uma latinha, uma gatinha E os batidão Voltando pra casa as ideias vierem uma batida Insepetiva e sagativa Em seis vitrão Cantei para quatro demônios de terno Em várias minas me aflaudia e subia Um coração Eles não entendem do nosso inferno Ela dizia, era mentira Na minha tia, perseguição Só vejo minhas primas nas férias de inverno Eu sou fai de poesia E demasia, proibidão Água de coco, com beto, cachaça, pileque dos outros Igual o neto dos outros Igual o Zeca do mato Igual o Zé do caloço Desculpa seu moço Se eu sou desse jeito, tem jeito maroto Eu vou no boteco no fundo do poço Se não vou dar teto depois do almoço O morro tá quieto, meu filho tá quieto O papo tá reto, seu moço O papo tá quieto, meu filho 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 tá quiet Eu sou o crime em pessoa, eu não tô aqui à toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa, marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Gata, você é o crime toda boa, eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui à toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa, marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Eu nunca quis ver você indo embora Mas todo filme foda sempre tem um fim Me lembro da batalha quinta-feira, nove horas Eu na multidão sempre sozinho Eles não entendem nossa solidão Somos de carne e aço ou de escula do pistão Nós bebe e comemora, mas por dentro tá tristão Minha mãe mandou um abraço e aguarda a continuação Me lembro que um dia eu vi uma águia pelo céu Que mergulhou e resolveu se aventurar no mar Mas acordou bebada num quarto de hotel Dizendo pra se que jamais voltaria a amar Pegou um busão espacial e vi o sol azul escuro Passei na sua rua e vi o seu nome no muro Não sei se eu escrevo o meu do lado ou se rasurou Prometo que se o chão cair de novo eu te seguro Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui à toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente nós tá pronto pra voar Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui à toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente nós tá pronto pra voar Segue a tua vida, caminho, eu sigo na batida Tem grana e bebida, só falta você Só que você Tá de cuchara, chamã, cheia de marra Enfron, sepetiba, sua boca é de jabuticaba Rolé de carrinho ou aíba, fumando a de vinte da braba Vamos pra Mangaratiba, cê tem mó lábia Vamos pra Arábia, levada da breca da Líbia Downhill de dread, fratura na tíbia Você tá banca na sábia, tome a quitíbia Fuma no salve, arrasta a mó gata com o shampoo da Líbia Sempre me salva, vamos adotar uma criança da Síria A gente se vê, a gente se acha gata Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui à toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente nós tá pronto pra voar É, chamã, você não muda Gostar eu gosto muito mesmo, mas agindo assim, cê não me ajuda Uga, uga, casou de bermuda, blusa, cap e vans Jesus, ainda bem que não inventaram dois xamãs Sem estresse, me solta, me esquece Fiz pressa pra Deus te proteger Só que às vezes tu nem merece Acontece a pressão, sobe e desce a razão Se ainda houvesse singular Tô na curva do S na mão contrária Eu não sou otária e nem essas vaca aí Dá pra percorrar, é pior que eu gosto de tudo pra caralho Mas a minha cabeça cansa de ver, o coração me dá trabalho E não tô te esperando amanhecer A janta tá no fundo, deixei pra você Por que que você some? Quando vai aparecer Achei você num filme novo da TV E até mudou de nome, nome, nome Quer conhecer alguém então lhe dê poder Eu largaria a porra toda por você Mas sempre você some, some, some Tu pegou a isa, nem pagou meu visa Saem nem me avisa Tem batom vermelho na camisa Cinza não me valoriza Sempre me ironiza, briga, brinca, dividido, frisa Depois transa em cima no free Te analisa, improvisa, avisa a malandragem Que as batalhas que tu ganha eu fortaleço a tua passagem Vale tudo no amor e no pride Chamou as tu fala sério, eu te conheço, doutor Por longe anda você No Havaí, um pipeline Algum lugar que toque Big Park sublime Tem açaí, na quinta-feira eu passo a ir A minha sobrinha que te adora, quer ser MC Como é que fica aqui? Como é que vai fazer agora? Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer agora? Por que que você some, some, some E ontem eu te esperei até o amanhecer A janta tá no furo, eu deixei pra você Por que que você some, some, por que que você some? Quando vai aparecer? Quando vai aparecer? Achei você num filme novo da TV Até mudou de nome, nome, nome Quer conhecer alguém então lhe dê poder Eu largaria a porra toda por você Mas sempre você some, some, some Vem que hoje tu merece Hoje tu merece Vem negociar meu coração Tu não sabe o nível que ela desce Ah se ela soubesse Que eu sou um dos cara perigosão Chamam carioca nos A.S Foda-se os estresse Um quilo reserva de magrão Jack tequila, a menina mexe Hey girl, imagine Eu sou um dos cara perigosão Hoje o tempo abriu, flow high, cai Ela passou e sorriu, me disse foda demais Puta que pariu, provocou e saiu Tropeçou e caiu, os cara nem me viu Desenrolei sagaz Ela falava dos tupinambais Se de um iba é dez Fecha dez a dez Só que eu sou mal demais Eu disse como assim? Já não nem resisti E é um personagem que eu inventei pra marolar Nesse beat Me dá palpite Eu vou embora pra Paris e tô vivendo Lega de Nikiti Olha quem veio surfando no beat Disfarçando mensagem no hit Peraí, peraí, peraí Poetas bêbados do pântano Declama o blues em Guantánamo Machado de Assis feriu o sândalo Eu nunca quis ser fândalo Sensorial escândalo Por onde ando as rosas sangram Meu irmão Charlie Por onde ando sou freestyle Sou verso e prosa artesão de mim O segredo mora nos detalhes Conquistaremos vales, corações em hectares Tão só no quarto de hotel Seu tango em Buenos Aires Quantos sonhos somem pelos ares Quantos corações de bronze Enfeitaram nossos lares Brasil camisa onze Somos jogos de Atari Na sala lá de cima bebendo vinho bom E que haja amor em outros lugares Se eu não tiver mais Que Deus ilumine por onde andares Estrela da favela somos on as jantares E check, tudo check, tudo a rei Charlie Quantas vezes eu chorei de amor buscando o meu bem Essas árvores rancadas hoje choram também Quantas vezes eu chorei de amor buscando o meu bem Essas árvores rancadas hoje choram também Choram também Junkerbox tocam rocks anos setenta Mais os goles pra beber as tantas pras danças mais lentas Pra ver o céu do palco o álcool me foi gentil A dama desceu do salto mas o rosto sumiu Entretanto A banda toca de Oplin, Zeppelin, Hendrix Não é cinzeiro que eu encontro uma fênix Eu, bêbado de calça e tênis Vendo a vida no refrão de alguma música Olhos focam nos decotes sobressalentes Luzes fortes tatuadas Tons geluzentes sem trelação É a quinta vez que eu acabo percebendo Que o mundo é tão pequeno e ninguém tá me vendo aqui no canto Na mesa Quatro Querida Nicole Sou eu O cara mais perigoso da cidade Você me conhece Dessa vez eu não vou rimar Mas eu te amo Eu costumo dizer isso na frequência que morro Mas foda-se depois eu te explico Os homens se apaixonam pelo que veem Já as mulheres se apaixonam pelo que ouvem Por isso que as mulheres usam maquiagem e os homens mentem Mas a maquiagem é uma espécie de manipulação e mentira Ou seja, nós estamos quites, meu bem Eu vou te levar pra um planeta pra comprar uns ingressos E assistir Frank Sinatra e Tom Jobim Talvez legalizar um beck com a senhorita Elis Regina em algum backstage Mas pra onde eu vou, eu vou me despir de embalagens ou rótulos Eu vou amar quem eu quiser E quem quiser me amar eu sinto muito Eu sei que a gente foi novela e vogue Senhora França Ou talvez um conto do Jorge Amado Mas perigoso demais pra passar às nove na TV Eu tenho certeza que eu tô esquecendo alguma coisa Mas você me conhece Eu te encontro no próximo planeta Adeus Nicole